Lú Pioto, a senhora tá boa? Tudo bem, Riva. Banho de cachoeira, trilha pelo meio do mato, te dizer um negócio, hein? Tem que aproveitar quando faz sol, né? Você quer saber o que acontece no estado do Paraná com os melhores locais para passar tempo fazendo trilha, se divertindo no meio do mato? Tá aqui, ó. Lucena Pioto sabe todos, vou te dizer um negócio. Peguei as dicas da Ellen Anacleto com as reportagens do litoral e fui aproveitar também. Mas olha, depois de um sábado com muito sol, né, de calor, aí veio a chuvarada, não teve jeito, né? Aquele ingrediente, aqueles ingredientes de umidade no ar e também de altas temperaturas provocaram muitos temporais aí por todo o estado e a gente tem imagens, né, Riva? A gente vai mostrar tudo o que aconteceu, teve vento aí de mais de 65 km por hora, teve bastante volume de chuva, chuva principalmente no oeste que foi o mais castigado. A gente vai falar com a Rebeca agora? Daqui a pouquinho a gente vai, porque, Lu, de novo, na região oeste, naquele corredor do vento, nós tivemos um tornado, um semi-tornado, o que que foi lá? Pode puxar, agora a Rebeca tá aí já pra bater papo com a gente. Pois é, eu conversei com os meteorologistas do CIMEPAR, eles falam que no visual, sim, a impressão é de que foi um tornado. Tem que tocar o chão, né? É, exatamente, a gente consegue ver ali o funil de vento puxando, levantando as coisas do chão, então a imagem é realmente bastante impressionante, mas agora, tecnicamente, eles têm que ir até o local e confirmar tudo isso, ver o rastro que se formou e tudo isso, mas pelas imagens eles falam que tudo indica que sim, foi um tornado. A Rebeca tem mais informações pra gente. Oi Lu, bom dia, olha só essa situação que aconteceu aqui no interior do estado, acabou assustando todo mundo, parece que um mini tornado passou por aqui, né? Você vai poder explicar um pouquinho melhor isso pra gente, mas deixou estragos, viu? O telhado de uma propriedade rural foi completamente arrancado, objetos foram aí levantados com a força, então, do vento neste final de semana aqui na região, em Pérola Independente. Isso foi numa propriedade rural, o local onde mais o vento chegou com força, acabou aí destruindo parte de uma propriedade rural, a casa, o morador aí ficou apavorado, todo mundo saiu correndo desesperado com essa situação, nunca tinham vivido algo parecido, os moradores informaram isso, então, nessa região onde o vento passou com força, mas felizmente foi só o susto e aí os danos materiais que terão que ser recuperados aos poucos, né? Não tivemos nenhum ferido, mesmo com pessoas aí dentro dessa residência que foi completamente devastada por este mini tornado, se é que nós podemos chamar assim, que passou no interior do estado aqui neste final de semana. E olha só, nós estamos agora no bairro 14 de novembro aqui em Cascavel, o Maicon Peregrino, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar pra vocês essa rua onde no final de semana a chuva passou com tanta força que chegou aí, o rio acabou transbordando, o rio Coati que fica aqui do ladinho, essa ponte aqui de acesso ao bairro 14 de novembro, um dos mais populosos aqui de Cascavel, esse rio transbordou. Gente, olha só, nós temos aí uma longa profundidade até chegar ao rio que agora parece tranquilo, mas isso transbordou com a forte chuva e aí deixou todos os moradores ilhados. Nós podemos ver ainda, inclusive, parte do que o rio arrastou, o rio Coati, que acaba fazendo aí, dividindo aqui o bairro 14 de novembro. Olha aqui, a gente pode perceber os galhos, até onde eles foram levantados pela força da água, lixo, galho, tem cano, tem de tudo por aqui. Os moradores ficaram assustados com essa situação. A região oeste geralmente sempre é foco desse tipo de ocasião, né? É temporal, chega por aqui, é vento forte. Dessa vez o rio chegou a transbordar. Todos os moradores que estavam pro lado de lá não conseguiram acessar, então, a rodovia que dá, inclusive, acesso ao centro da cidade. Ficaram ilhados por pelo menos duas horas neste final de semana aqui em Cascavel. Lu? Nossa, coisa impressionante, né? Nós estamos aqui vendo, temos as imagens. Pode soltar de novo pra gente, Calinhos, as imagens de Marechal Cândido Rondon também. A cidade ficou embaixo d'água, verdadeiras corredeiras no meio da cidade. Ô Lu, é uma chuva que veio, mas que não tava prevista pra ser tão forte assim, né? Pois é, Riva. No verão acaba sendo mais imprevisível. A gente tem aquela disponibilidade de umidade no ar e, às vezes, forma esse rastro de chuva. É como se fosse um corredor. Em algumas regiões chove mais e outras menos. Tava até comentando aqui que lá em Cascavel choveu pouco menos de 20 milímetros. Mais em Marechal Cândido Rondon choveu mais de 60 milímetros. Então, tão perto, tanta diferença no volume de água ali. E aí a gente vê as imagens de Cascavel também. Provavelmente foram os rios que foram trazendo toda essa água do local. Vão se comunicando, né? Vão se comunicando, vão se cruzando. E aí lá em Cascavel teve todo esse transtorno justamente por causa desse volume de água que veio ali de diferentes rios da região. E aí, Riva, a gente também teve vento forte, a gente viu aquela imagem impressionante. Aquele mini tornado. E aqui em Curitiba a gente também teve chuva mais fraca, mas a gente vai falar daqui a pouco de Curitiba porque agora a gente vai voltar pra Maringá, porque teve temporal forte também lá em Maringá. O Fábio vai falar pra gente. Duas pessoas ficaram feridas, né Fábio? Bom dia. Bom dia pra você também, Lu. Bom dia a todos. Duas pessoas ficaram feridas, mãe e filha, estavam em um carro na Avenida Colombo, aqui em Maringá, quando a árvore caiu em cima do veículo. Olha só que imagem impressionante. O carro ficou completamente destruído. A mãe conseguiu sair do veículo, mas a filha ficou presa às ferragens. E como a gente vê aí nas imagens, os bombeiros trabalharam durante quase uma hora ali pra conseguir retirar a jovem de dentro do veículo. Ela e a mãe foram levadas pra hospitais aqui de Maringá com ferimentos considerados leves. Ainda no sábado, durante esse temporal aí que atingiu a cidade no início da noite, pelo menos 10 árvores caíram aqui em Maringá. Quem mora por aqui já sabe, né? Choveu, o tempo fechou, nada de ficar debaixo de árvore, viu Lu e Rivaroli? Aqui tem que prestar bastante atenção na cidade de Maringá, porque é imprevisível. Você para o carro no meio da rua, ah, às vezes você quer parar. Tá chovendo demais, você não tá enxergando, você para. Maringá tem tanta árvore que não tem como você prever as coisas acabam acontecendo assim, né? É, Maringá era uma planície e o vento quando vem vai levando tudo. Fábio, valeu, obrigado, bom dia de trabalho pra você aí na região noroeste. Lu, mas nós não tivemos só problema com relação à queda de árvores em Maringá. Por aqui também? Por aqui também teve. Quem estava aqui na capital no sábado percebeu aí fortes rajadas de vento que chegaram até 40 km por hora, de acordo com o CIMEPAR. E aí uma árvore caiu em cima de três carros em uma avenida movimentada do centro da capital neste final de semana. Os carros estavam parados no semáforo da esquina quando eles foram atingidos então por essa árvore. Mas felizmente ninguém ficou ferido. De acordo com relatos aí do motorista e também de populares, o comércio da região e de comércio da região já protocolaram um pedido junto da prefeitura pra retirada das árvores da região. Os funcionários da prefeitura tiveram bastante trabalho, viu Riva, pra cortar e retirar as árvores de cima do veículo. Um grande susto realmente. É o que você falou. Quando começa a chover a gente tem que se afastar das árvores. A instinta é de proteção. Parece que ela tá protegendo a gente ali, mas não. É um risco, né? É um risco muito grande realmente, como a gente vê aí nas imagens que aconteceu aqui em Curitiba, esse incidente aí da árvore caindo em cima dos carros. Olha, fio caído, poste também. Vale lembrar o seguinte, a cobertura verde do município é de responsabilidade da prefeitura. Mesmo a árvore que está dentro da sua casa, você só pode cortar e fazer a manutenção se a prefeitura te permitir. Ou seja, esse prejuízo, por óbvio, tem que ser coberto, tem que ser ressarcido pela própria prefeitura. Os municípios liberam aí até 1% do orçamento pra exatamente fazer esse tipo de trabalho. Agora são 8 horas e 4 minutos. Se tiver a Gislene Baços aqui na ponta da agulha pra gente conversar, nós vamos bater papo que é o seguinte, a Gi está no Parque Tanguá aqui em Curitiba, um dos pontos turísticos da cidade e a chuva normalmente quando vem, ela vem por essa região. Gi, como é que está agora? Está chovendo em Curitiba nesse momento? Conta pra gente. Exatamente, Rivarola. Uma garoa bem fininha, com muito vento, vento sul aí, soprando leve, fazendo cair bastante a temperatura. Por volta das 7 horas da manhã, quando a gente chegou aqui ao Parque Tanguá, tinha até uma abertura, parecia que ia dar sol ao longo do dia aqui na capital, o céu estava meio azulado. Agora, o que a gente vê, olha só, está completamente fechado. Já garoou com um pouco mais de força aqui na região, essa garoa justamente trazida pelo vento. Agora, nesse momento, não. Apenas a umidade bastante grande e o frio. A temperatura caiu e caiu bastante desde as primeiras horas da manhã. Ainda bem que eu vim com uma jaquetinha, estou conseguindo me agasalhar, mas olha, tem que me movimentar, porque senão, meio que fica tudo duro aqui no Parque. Vai, Gi, corre, corre, senão o bicho pega o frio, vem e não tem quem aguente. Bom, os estragos foram registrados em várias cidades, né? Aí, basta ouvindo a gente agora que vai ter que correr para espantar o frio. Várias cidades, já mostramos Cascavel, Marechal Cândido Rondon, própria Maringá e Curitiba, mas tem mais, né, Lu? Tem mais também, Riva. Tem mais lá no norte do estado, que a chuva também caiu com bastante força. Londrina foi uma das cidades que teve o maior volume, foram 65 milímetros de água lá no sábado e na região do Lago Igapó, motoristas chegaram a ficar presos dentro dos carros. O Ribeirão Esperança parecia um rio de correnteza forte. A água que ficou sobre a ponte, já interditada por causa de outra chuva, formou uma cachoeira. Quem passou pela BR-369 e pela PR-445, entre Londrina e Cambé, se assustou com o volume de chuva. A água inundou as pistas e muitos motoristas se arriscaram para passar. Foram vários outros pontos de alagamento. Do lado do aterro do Igapó, uma van dos Correios e um carro ficaram ilhados. Os bombeiros precisaram trabalhar com a água pela cintura. Estava bem forte a chuva, de repente começou a subir, foi bem instantâneo aqui. Não demorou muito tempo, os carros já começaram a retirar, o pessoal que mora aqui em frente começou a tirar os carros aqui. E o pessoal que não estava atento com a chuva começou a entrar de uma vez. Assim como o veículo do Correios e o outro carro lá também acabou ficando preso aí nesse alagamento. Pode parecer, mas isso aqui não é o Lago Igapó não, é a rua e o aterro que ficou completamente alagado. Dos dois veículos resgatados pelos bombeiros, um é esse daqui. A motorista contou que à medida em que ela avançava pela rua, a água foi entrando no carro, até que ele parou de funcionar. Os vidros elétricos travaram e ela ficou presa lá dentro. Foi preciso quebrar os vidros para que ela fosse retirada do veículo. Luciana estava sozinha e disse que ficou apavorada quando percebeu que estava presa dentro do carro. Um morador daqui que deu um murro no vidro do carro, quebrou o vidro do carro e me tirou junto com o meu marido. Eles me tiraram de dentro do carro, porque o carro já estava boiando, o carro não parava mais, não tinha sustentação. É assustador. Evitar, tentar atravessar esses locais, muitas pessoas se arriscam achando que vão conseguir atravessar. Então não é aconselhável, realmente busque outra via, outro tipo de trajeto, porque o risco de ficar preso e até mesmo ser carregado por esse alargamento, que no caso pode virar uma enxurrada, é muito grande. Por causa da chuva forte, parte do teto da praça de alimentação do maior shopping de Londrina desabou. O local ainda não estava aberto ao público, mas funcionários que se preparavam para trabalhar registraram outros estragos. Ai, que legal, cachoeira na loja. Olha a cachoeira aí, ó. Na Avenida Castelo Branco, uma das vias de acesso ao El, uma imagem assustadora. O peso da árvore que caiu em cima deste carro chegou a levantar as rodas da frente. A destruição foi tamanha, que a lataria parecia de papel. O dono estava trabalhando do outro lado da avenida e ficou em choque quando viu o estrago. É, eu vou assinar o seguro, ver as orientações da seguradora e tomar as providências. Se for o caso, alguma ação contra a prefeitura? Sim, claro, sim. Não posso pagar por uma coisa dessa, né? Realmente cenas impressionantes. Tomara que essas pessoas consigam ter ressarcido todos esses prejuízos. E agora a gente já vai começar dando uma volta aqui pelo Estado, porque a gente deve ter mais uma semana de bastante instabilidade. A chuva vai persistir também em muitas regiões. Vamos começar por Curitiba, que neste momento tem 15 graus. Tempo bem encoberto, bastante nebulosidade. E hoje a gente deve ter um dia com garoa leve caindo em alguns momentos do dia. Provavelmente essa chuva não dê trégua ao longo de toda segunda-feira. Então vale carregar uma sombrinha com você. A temperatura também não sobe muito. Não deve passar da casa dos 21 graus. A gente vai agora para o noroeste do Estado, Maringá, que tem 17 graus. Também bastante nebulosidade por lá. Em Maringá pode cair uma chuva um pouco mais forte do que previsto aqui em Curitiba. Então sim, está sujeito a ter novas pancadas de chuva. E volumes um pouco maiores de água devem cair por lá. Mas apesar da chuva, a temperatura deve chegar na casa dos 30 graus lá em Maringá hoje. Vamos para o oeste agora, para Cascavel, que amanhece com 17 graus a temperatura lá em Cascavel também. A gente tem o tempo bem coberto, o sol querendo aparecer por entre as nuvens. Também deve ser um dia de bastante calor, chegando a 30 graus lá na região oeste. E também com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. E lá de Cascavel a gente vai para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também no oeste, que já tem uma manhã com temperatura agradável, 24 graus agora. Também deve esquentar bastante, temperatura máxima chegando aos 32 nesta segunda-feira. Por lá hoje é um dos poucos pontos do nosso estado, uma das poucas regiões em que não tem previsão de chuva. Se tiver chuva vai ser bem fraquinha porque não está previsto temporal lá para a região oeste do estado. E do oeste a gente vai para o outro extremo, a gente vai para o litoral agora, Matinhos, que tem 20 graus. Depois de um fim de semana que foi proveitoso, principalmente no sábado, a segunda-feira já amanheceu um pouco mais encoberta. Bastante nebulosidade também, tem condições para garoa fina a qualquer momento do dia. Mesmo assim tem pessoal lá aproveitando um pouco a praia ainda, mesmo com o tempo fechado. O pessoal está curtindo até porque a temperatura 20 graus é agradável. A gente vê agora em todo o mapa, então como é que fica a situação no estado do Paraná hoje. A gente tem previsão de chuva mais fraca, mais tempo encoberto ao longo de todo o dia. Entre o litoral e a região metropolitana, máxima de 22 graus em Curitiba. Maringá com máxima de 30, Londrina máxima de 29 e Foz do Iguaçu com máxima de 32 graus. Bastante calor por lá. Quem for usar os aeroportos do estado, agora nesse começo de dia, apesar de ser encoberto em algumas regiões, todos os aeroportos estão abertos para pousos e decolagens. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, vai numa boa, vai tranquilo, porque está tudo funcionando normalmente. Lu, me diz uma coisa. Chuvinha para os próximos dias ou a coisa dá uma melhorada? Aqui na capital não vai dar uma melhorada não. A gente vai ficar com o tempo bem encoberto, a semana deve ser de tempo nublado e de chuvisco em alguns momentos do dia, aqui na capital. A gente também não deve ter altas temperaturas por aqui, hoje a máxima não vai passar dos 22 graus. Terça-feira com máxima de 23 graus, também com essa chuva a qualquer momento do dia. Na quarta-feira esquenta um pouco mais, máxima de 27, com sol entre muitas nuvens, assim como na quinta-feira o sol bem tímido também, máxima de 28. E na sexta-feira que o sol aparece um pouco mais entre as nuvens, máxima chegando a 29 graus. Agora pelo interior do estado, hoje a gente vai ter um dia em que o sol vai aparecer em algumas regiões, principalmente no oeste, entre muitas nuvens ainda, mas altas temperaturas devem ser registradas pelo Paraná hoje, como em Jacarezinho, que tem máxima prevista de 29 graus, assim como Cascavel também máxima de 29. Paranavaí com máxima de 32, Campo Morão com máxima de 30, Francisco Beltrão também 30. E lá em União da Vitória o sol nem deve aparecer, máxima chegando apenas a 24 graus hoje. Então vai ser um dia aí com chuva praticamente em todas as regiões, mas em algumas o sol aparece um pouco mais do que aqui na capital, que o tempo vai ficar bem fechado, viu Riva? Bem com a cara amarrada. Você pode participar com a gente no 999-261598, 999-261598, ou marca lá a Lu, arroba Paraná no ar. Ela vai e traz as fotos aqui pra gente. Olha lá o que tá aparecendo na tua tela agora. Essa foto lindíssima do Ricardo Barsi, ele mandou pra gente. Ele sempre participa com foto de Curitiba, mas agora ele tá aproveitando as férias lá em Florianópolis. Fez essa foto do sol ali na Lagoa da Conceição pra causar inveja pra gente. Ficamos loucos pra ir pra lá. Linda foto, obrigada pelo registro, Ricardo, por participar mais uma vez. E você tava comentando que eu fiz passeio fim de semana. Eu não, falei nada, nem sou fofoqueiro. Fiz um registro, nem é fofoqueiro, né? Fiz o registro então dessa cachoeira que fica escondidinha lá em Morretes. Tem que pegar uma trilha bem longa, mas vale a pena o visual. Como é que é o nome, Lu? Ali chama Salto dos Macacos a cachoeira. Vale a pena pra se refrescar de um dia quente como foi sábado, viu Riva? Vale a pena.